Vou fazer aqui um vídeo pra vocês de caldinhos aí pra festa, que são caldinhos assim pra toda ocasião por indicação de um colega do meu esposo que deu essa indicação aí bem bacana, é o Neto Um abraço Neto pra você e sua esposa, viu? E bora começar no vídeo Vamos colocar o feijão no fogo pra cozinhar, tem meio quilo pessoal de feijão preto aqui dentro Aí eu vou temperar ele só com um pouquinho de pimenta do reino Colocar agora duas folhas de louro e sal a gosto Vamos cozinhar mais ou menos por uns 20 minutos, o feijão você cozinha normal, tá? Prontinho minha gente, feijão cozinhadinho, ó, já olhei aqui o sal, tá ótimo Aí eu vou pegar e tirar as folhas de louro, ó, descartar, jogar fora Pra gente bater esse feijão no liquidificador Ó gente, aí a gente vai colocando o feijão no liquidificador, ó, com bastante caldo Pra gente processar direitinho, viu? Aí vai colocando de duas, três vezes, viu? Vamos bater agora E de temperinho, meus amores, nós vamos precisar de azeite, ó Uma xícara de linguiça calabresa picadinha Cebolinha a gosto Aqui eu tenho a metade de um pimentão vermelho bem picadinho Temperinhos a gosto, aí é opcional Aqui eu vou estar utilizando um pouco de tempero do Edu Um pouquinho de salsa desidratada e um pouquinho de páprica picante Vamos usar também uma cebola média picadinha e dois dentes de alho bem amassadinhos Na panela, pessoal, eu coloquei duas colheres de sopa de azeite Já liguei o fogo Vamos colocar agora a linguiça calabresa Aí vamos fritar essa linguiça calabresa pra ela ficar bem douradinha É legal, gente, a gente deixar ela bem fritadinha Porque quando ela estiver no caldo, né? Aí fica aquela crocância da linguiça calabresa Aí vamos colocar agora a cebola Aí vamos mexendo porque essa cebola solta uma aguinha Olha que bonito Vamos colocar o alho Vamos unir o alho junto com a calabresa e a cebola Essa panela, gente, ela esquenta muito Aí ela fica soltando bastante fumaça Mas não tá queimando, tá? Vamos colocar o pimentão A gente deixa refogar só por um minutinho, sabe? Pra pegar todos os temperinhos Prontinho, pessoal Vamos colocar agora o creme do feijão aqui Aí a gente mexe, ó Pra unir todo o tempero no creme O meu aqui já tá bom de sal Que eu já provei Agora vamos colocar os outros temperos, ó Pronto, aí a gente vai deixar dar uma fervida aí por uns 5 minutos Mexendo pra não queimar, né? Pra não pregar no fundo da panela E assim vai pegar todos os temperinhos Já pra gente finalizar o nosso caldo de feijão Ó pessoal, nosso caldinho já está pronto Tá bonito, cheiroso Olha isso Gostoso Meu galeta aqui já tá salivando Eu vou colocar agora um pouquinho da cebolinha verde E já vou desligar o fogo Tá prontinho, gente, olha Olha isso Que delícia Ó pessoal Tá bem quente ainda Olha a textura do caldo, ó Bem cremoso, tá vendo? Não ficou muito grosso, ó Vocês viram como rende bastante Deu pra fazer um panelão Aí caso sobre, gente Que eu acho difícil A gente coloca no congelador E depois esquenta Só alegria Olha isso E aí, minha gente Estão gostando do vídeo Já aproveita e já curte aqui, ó Deixa seu joinha pra ajudar na divulgação E vamos continuar na receita E agora começando a fazer um caldinho de macaxeira Pensa que o bichinho é danado de bom Bora conferir A primeira coisa, pessoal Que vamos fazer É cozinhar a macaxeira Eu coloquei aqui na panela de pressão É legal que seja cozinhada na panela de pressão, pessoal Porque é bem mais rápido Então eu coloquei água normal E coloquei o sal Aí agora vamos deixar ela cozinhar Quanto mais ela cozinhadinha, melhor Porque nós vamos triturar ela depois no liquidificador Ó, minha gente A macaxeira já tá bem cozinhadinha Tá vendo? Vou deixar ela ficar morna Pra gente triturar ela no liquidificador Pronto, gente Já coloquei a macaxeira Vamos bater agora Pessoal, de temperinhos Nós vamos utilizar Dois tomates picadinhos Sem pele e sem semente Uma xícara de linguiça calabrisa picadinha Uma cebola média picadinha Cebolinha verde a gosto Picadinha também Metade de um pimentão vermelho Bem picadinho Temperinhos a gosto Aqui eu coloquei Um pouquinho de tempero do Edu Um pouquinho de salsa desidratada Um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de páprica picante Aqui eu tenho dois dentes de alho Bem amassadinho E aqui eu tenho Uma colher de sobremesa De açafrão Então, pessoal Já ia esquecendo do frango desfiado 300 gramas de frango, tá? Cozinhadinho e desfiado Então, minha gente Vamos começar refogando A linguiça calabresa Já coloquei duas colheres de sopa aqui De azeite Colocar a linguiça Vamos deixar ela bem douradinha Bem fritadinha Pra quando tomar o caldo Ela tá bem crocante Os pedacinhos na boca É legal também, pessoal A gente picar assim Pequenininho Pra não ficar aquele pedaço grande Sabe? Quando a gente for tomar o caldo Ó, gente Coloquei o alho aqui, ó Tá vendo? E aí assim vai refogando tudo E vai pegando cada tempero Deixei um minutinho Deixei um minutinho refogando o pimentão Agora vamos colocar o tomate Ó, coloquei o frango E agora mexer Deixa eu dar uma refogadinha também Por um minuto Gente, esses caldinhos Ficam muito maravilhosos Vale muito a pena você fazer aí Em Natal Nas festas No churrasco Final de ano É muito gostoso Olha isso Vai vendo A situação do trem aqui, gente Que delícia Agora eu vou colocar o açafrão Pra dar uma cor Se eu vejo que precisa mais Aí depois é só dar uma cor rigida Não tá focando direito Mas tá bem amarelinho Tá uma tonalidade aí Bem bacana E pronto Agora vamos colocar o creme da macaxeira Já aqui dentro Pra gente já finalizar Tá bem grosso Aí a gente coloca um pouco de água A água a gente vai colocando no olhômetro mesmo Coloca um pouquinho, mexe pra unir Até quando ele ficar mais ou menos fino Tipo assim, nem muito fino e nem muito grosso Ó gente Eu coloquei bastante água Pra ele não ficar muito grosso, né Ó Rende bastante, minha gente Aí já com isso aqui branco É sal Que eu coloquei pra ajustar Porque como vai aumentar a quantidade, né E outra coisa Eu fiz de um quilo Não foi da macaxeira Mas você pode fazer menos, gente Porque dá uma panelada Rende bastante Aí caso você queira, né Fazer a mais É só acrescentar E caso queira fazer a menos Depende de cada família, não é mesmo Ou das visitas e tudo Aí você aumenta e pode diminuir também Olha que bonito E agora vamos colocar os temperos O mesmo processo do de feijão Nós vamos deixar aqui cozinhar Em cinco minutinhos De vez em quando mexendo Pra não pregar no fundo da panela E não queimar, sabe Não ficar aquele gosto de queimado Olha isso, minha gente Vê se tem como ficar ruim Olha Já provei o sal Tá tão temperadinho Tão delicioso Não deixa de fazer aí não Pras festas Final de ano No Natal Final de semana Qualquer ocasião aí Então pessoal Vocês gostaram do vídeo Das duas receitinhas Espero muito que sintam Curta o vídeo Compartilha também Divulga pros amigos Super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau